Atenção emissoras parceiras, bom dia, a partir de agora, em dez minutos no ar, em mais de duzentas rádios de todo o Brasil, um programa de fé e evangelização, programa café da manhã, apresentação Padre Pedro das Romarias, momento de meditação com a palavra de Deus, programa café da manhã, dez minutos diários de evangelização, bom dia, amados irmãos na fé, um grande abraço desse que vos fala, Padre Pedro das Romarias, Vamos ouvir e refletir hoje o evangelho de Mateus 24, 42, 51 Vigiais, pois porque não sabeis a hora em que virá o Senhor, sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua cama, Por isso estáis também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensar-lhes, que é, pois o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes o alimento no momento oportuno, Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor na volta encontrar procedendo assim, em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens, Mas se o mau servo que imagina consigo, meu Senhor tarda a vir e se põe a bater em seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, O Senhor desse servo virá no dia em que ele não esperar e na hora em que ele não sabe e o despedirá e mandará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá, nada poderá me amalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória... Agora, no programa Café da Manhã, Momento de Reflexão. Costuma-se dizer, quem ama cuida. Desde o nosso batismo recebemos do Senhor a graça de deixarmos o pecado e começarmos uma vida nova seguindo o Evangelho. Felizes aceitamos sua incumbência e voltamos para o nosso dia a dia com a missão de sermos sal da terra e luz do mundo para os nossos irmãos. De repente, damos conta de que o nosso sal perdeu a força e a luz está fraca. Porque terá sido maior que o amor, examinando-nos a nossa consciência, talvez verifiquemos que há muito tempo tenhamos deixado de rezar. Motivo, falta de tempo. Contudo, é preciso que nos lembremos de que orar não é só para fazer a meditação da Palavra de Deus, mas fazer todos os deveres com perfeição. Amém. Deus prepara uma mesa farta, rica em alimentos, plena de beleza. Faz do mundo sua moradia e enfeita a vida com a natureza. Pês da terra, frutos do trabalho, neste pão e vinho vimos ofertar. Dons da vida, frutos do chamado, feitos oferendas, neste santo altar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Deus convida toda a humanidade a fazer da vida a sua vocação. De segunda a sexta, levando a Palavra de Deus para todo o Brasil, através do rádio. Apresentação, Padre Pedro. Bom dia, Padre Pedro, Senhor Rosário de Caruaro, Washington, de oração por meu pai, José da Costa, e por toda a minha família. Eita, Rosário. Um abraço. Senhor José Costa também, Deus abençoe. Bom dia, Padre Pedro. Tudo bem com o Senhor? Tudo bem. Benção. Eu escuto o seu programa todos os dias, minha filha, Deise L, e por minha, por minha Nora, Adriano, né? Então, aproveitando, abraçando vocês, escreva para o nosso programa, ou mande seu áudio, escrito ou falado, por este telefone. 81 é o prefixo, né? Lucas vai colocar o número do telefone. Envie uma mensagem ou áudio para 81, 99710-8896 e participe do programa. Estamos aguardando o seu áudio. Diga seu nome, o nome da rádio, o estádio e cidade. Programa Café da Manhã com o Padre Pedro das Romarias. Agora a bênção da água. Há uma luz que acende em todos nós O desejo de sorrir e de ser feliz É uma luz sem fim Que provoca essa paz E é capaz De mudar nossa direção Isso é o amor Isso é o amor Que invade a gente Que invade a gente E a nossa vida vai ficando diferente Diferente É preciso cantar Viver e agradecer Atenção emissoras Enviem pra gente o nome da sua rádio Cidade e Estado São mais de 200 emissoras em todo o Brasil Transmitindo o maior programa católico Nas ondas do rádio Uma produção Central da Mídia.com Conteúdos para emissoras de rádio Cura-me Senhor Jesus Jesus coloca tuas mãos benditas Ensanguentadas Chagadas e abertas sobre mim Neste momento Sinto-me completamente sem forças Para prosseguir carregando as minhas cruzes Preciso que a força e o poder de tuas mãos Que suportar a mais profunda dor Ao serem pregadas na cruz Reiga e cure-me agora Jesus não peço somente por mim Mas também por todos aqueles que mais amam Nós precisamos desesperadamente De cura física e espiritual Através do teu consolador De tuas mãos Mãos ensanguentadas Infinitamente poderosas Eu reconheço Apesar de toda a minha limitação E da infinidade dos meus pecados Que és Deus onipotente e misericordioso Para agir e realizar o impossível Com fé e total confiança posso dizer Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Sobre esta água A bênção de Deus Todo-Poderoso Sobre esta água A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Até amanhã Com a graça de Deus Atenção emissoras parceiras Acabamos de apresentar Em mais de 200 rádios de todo o Brasil O programa Café da Manhã Apresentação Padre Pedro das Romarias Até o nosso próximo encontro Eu tenho certeza Que não há riqueza Maior que o amor Que há em toda missa Em cada clamor Que esse homem santo Leva a Deus um canto Que transforma o coração Quem busca a esperança No olhar de uma criança Vê que é importante Para um país Uma igreja santo E na comunidade Onde mora um padre O povo vive mais feliz Onde mora um padre Onde mora um padre Onde mora um padre Onde mora um padre E na comunidade Onde mora um padre Obrigado.